Visão rapaziada, suave? Estive aqui, passando aqui no começo do vídeo, só pra lembrar vocês, deixa o likezão, inscreva-se no canal pra dar aquela fortalecida. E tropa, passando aqui pra lembrar que tamo rumo aos dois caras de inscritos aí, quem podia tá compartilhando pra gente tá batendo essa meta o quanto antes, vai fortalecer demais. E tropa, o videozinho de hoje tá brabo, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já sabe, deixa o feedback aí nos comentários, que eu vou tá lendo um por um e vou tá respondendo também. E é isso, espero que vocês gostem. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. 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 óstigo, tchau, tchau. O que é que é que é? O que é que é sua? Eu tentei ter chave do bunker, entendi? Era eu Mas eu fui de comens e bebes Iiii carapas mané Carapas penas Carapapapapapa Paz 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 Ponto deixa atualizar essas caixas aqui hopp Como que pode moleque? O que? Pode chegar numa fase que eu tava odiando, jogar free fire e agora eu morro saudade de voltar a jogar firme aí, foda-se. Exato. Agora meu cês não tá muito mal. Tio sempre longe, nós tá juntos, só tô que tava separado, cara. É isso, foda-se. Tô separado. Sempre ele. Cara descendo aqui no 30, 15 com 30. Tá da W. Bora combar, bora, passou da hora, né? Cara costa. Ah, fodeu, aqui fodeu. Cara costa, Pedrão. Pedrão, 300 NW. Põe um gelo pra mim, consegue? Relaxa, relaxa, relaxa. Calma, eu formo um gelo aqui, calma aí. Tá 300 NW, velho. Outro time. Tá ali, debaixo lá. Vamos pegar um foize. Joga pra foize, joga pra foize, mas não vai pegar pra foize. Ai, já tá no drop, no drop correndo, moleque. Vai ganhar os foize. Gelo, no gelo, no gelo! Esse cara tá muito... Fimilhado já. Ó o drone, ele lá atrás. Mano, desce ele. Fimilizei esse cara aí. Fimilizei esse cara aí. Vamos manter o posicionamento. Os caras vão descer. Vai segurar nós depois, né? Vai segurar nós depois, né? Tem um drone, filho. É, é, filho. Tem cara questionar. Concordo com você, faz. Aí, já tá marcado aqui no 285. Os caras já tão correndo pedrão. Subindo pedrão. Marcado aí, velho. Tirei o 80 deles. Quebra, 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 quebra! Sai da renda, sai da renda. Sai da renda, sai da renda. Vocês tem gelo só avançado esse cara aqui? Tem que segurar peixe. Tem de gelo, JB. Calma aí. Espera esse cara, espera esse cara. Espera esse cara, espera esse cara. Eles tão trocando. Ou ele que... Errou o de ali, pô. Tá, eu vi. Não, ele quebrou o próprio gelo. No caso aqui, vamos subir. Tá lá em cima. Tem de gelo. Tem de gelo aqui, o JB. Vai ser o BB. Tem de gelo. Pegou ele, eu vi. Tem de gelo, tem de gelo. E tem de gelo, Carlos. Dá para ir, dá para ir. Só vai ter que fazer dois uis. Eu faço, meia daí. Tem aqui nessa árvore. Regano, regano. Regano, regano. Meu medo aberto, velho. Na pista, traz o gelo, Marcado. Vai ser o gelo. Só traz o gelo, velho. 43 deles. Tem mais cinquenta, mais cinquenta, tá me errado então, porra. Cinquenta? Vai, 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 vai. Bora lá, bota esse cara lá. Tem cara de esquiva também, velho, eu acho. Você tava no pé, não. Tem bala de ar aí, não? Eu tô com trinta, tô com oitenta. Aí, essa barra aqui na esquerda aqui, velho. Velho pra cima aí, talvez pode ter sido agora. O outro tava descendo o shield, velho. Velho, dá pra não jogar por aqui, dá pra não jogar por aqui, Luke. Dá, dá, dá. Pode ir jogando vocês em casa depois. Vamo reto nessa sala aqui. Vamo reto nessa sala aqui. Velho, vamo reto nessa sala aqui. Ele tá trocando lá, rapazinho de field lá. Tem lula. Aqui, ó, no pedrão, pedrão. Da esquerda, 210. Da esquerda aqui, vem. É isso aí, meu titulo aqui. Ele tá vindo no loot. Tem guarito, não tem? Tem, 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 tem. Tem guarito, vai, vai, vai. Fazer, mais, 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 mais. Fui, fui, fui. Fiz o drone, veio. Tem um na obra, eu acho. Tem uma pedra, tem uma pedra. Tem um guarito, um guarito, um guarito. Tem um guarito, um guarito, um guarito. Fica do luas Waiti. Tem uma pedra ainda. Tem um plupart do tym guardranetillo, tem um sep. Vamos ver. P veja a pedra, tá aqui embaixo. Ah, tá aqui. Em cima eu, outro. Me deu pra cá. Deu pra que me deu blin? Deu pra cá, mas vocês? Vamos ver com vocês. Ah, morri velho. É um saltos? É um saltos. Acho que tem cara na tirolesa, tá? Do outro lado. Vamo jogar... Vamo jogar full direita. Badei. Aí peguei. Tá bem. Acho que tem cara aqui no bot já, tá? Parece que eu vi dando um tiro daqui, mano. Marco é o que não leva pra mim. É isso aí, mano. Vai descendo 3, 3 marcado. No branco já. Tô jogando aqui. Final zero, final zero. Ah, eu tava vendo difícil também. Tô aqui, já tô aqui. Falta só o time. Vé, dá pra jogar aqui. Eles tão trocando aí. Eu tô... eu tiro no 3. Tem um aqui embaixo ainda, velho. 3, 30. Caramba, eu dei 151. Não tem ninguém aqui na direita não, velho. 2, 3, 2, 3. Tem um, tem um, vem. Tem cara no drop de baixo. Drop do 15 com o 30. Tira aqui, velho. Tira, tira, olha pra baixo. 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 Ele tá, ele tá debaixo, velho. Olha o gás, olha o gás aí, tá tão grande, velho. Tá muito grande. Vai tomar... Só pegando negatividade esquerda e de baixo. Consegue. Tem muito calo, não. Só pra ganhar das minhas 6. Ah, não, conseguiu. Eu esqueci que eu diminui minha 6. Eu vou, vou comigo, velho. Puta que pariu. Ele voou? É, é positivo. Aham, ele voou. Os dois voando, tipo, eu tinha. Tem nada, né, GB? Tem nada. Tem nada. Eu mandei pra gente ver. Vé, eu vou matar esses caras. Toma. Mata tu, resista ali. Dois voando, do outro lado. Depois, a gente vê aqui. Três voando, cinco GB. Boa, boa. Tem nem que é mais. Mais um, velho. Tem nem ganha, Uchi. Vai ganhando esse cara aqui. Pra finalizar, GB. Depois não. Vai, tira, tira, tira. Já viu lá. Tira, vila. Zero kit. Dropped 1 pra todos. Ele deve ser revivendo. Novo futuro. Eu tenho 3, folks. Tem cara na esquerda trocando do que o Nascaba Nascaba não é Eu tô muito Verdade Fez, concordo com o Vassari Beira pra mim QGB O cara vai tá vindo nas minhas costas Tomando teu cu Fez vai ficar roncando pra mim? Só meirei, só meirei Eu tô meirei Morreu, acho que morreu, morreu Chebou Tô com tempo da bala aqui Araimã andado porra É um cara lá nem comigo Aí ele fez a linha Araimã andado Eu tô trocando na esquerda aqui velho A banda esquerda É só ficar daqui Vamos lá cara Eu tô lá na 30 Ah tô aqui com essa banda negativa Tem tudo aqui marcado Fica nele sim Tem também Tô sem drone vendo Tá tudo aí, vou tentar jogar aqui pela esquerda Calma, eu tô jogando aqui Então E outro aqui na esquerda Vai salvar na esquerda Vai salvar na esquerda Fazer granada Tá jogando em mim Vai, 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 vai Tem quantos aqui? Tem dois, tem dois Tem um tracado, um tracado E o outro fora Tá todo blocado Se salva na esquerda Quase em segundo marcado Caralho, você tá ganhando a DS Tem 40 drones também Tem 40 Um agulho pra usar aqui Tem aqui nesse gelo já? É, sei lá o que tal Tá sobrando no carro aí Tem 63 de marcado Jogando bem direito aqui Jogando bem 66 de outro 69 Jogando você Tem mais 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 Mais um no meu pé Não acho Acabou de sair É de sair de meio Exato Salva aqui Salva aqui Salva aqui Salva aqui Salva aqui Talvez morrer de novo É isso aí Que grande Tchau